Padim da Graça é uma freguesia que incentiva a comunidade à prática desportiva. O ringo multiusos foi palco este sábado do primeiro torneio de ténis em pares. Organizado pelo Clube de Ténis do Minho e pela Junta de Freguesia de Padim da Graça, esta modalidade é acessível a todos, pelo que o executivo local deixou convite à comunidade para se tornar sócia da CT Minho. Desde a primeira hora que nós fomos contactados pelo CT Minho, nós, enquanto executivas da Freguesia, abraçámos logo com a ideia e motivámos logo o grupo para que isto fosse possível porque nós gostámos que os nossos equipamentos aqui da Freguesia sejam utilizados não só na prática desportiva que era habitual, que era futsal, mas também criar aqui uma nova valência que é o ténis. Foi um investimento que a gente fez, mas que não é em prol do esporte, o prato do esporte significa, o prato do esporte significa sempre saúde e bem-estar. Para nós não é um gasto, mas sim um investimento na saúde e bem-estar da nossa população. Agradecemos, de facto, pela vossa participação. Este será o primeiro do mundo, certamente. Portanto, muito obrigado a seu divino. O primeiro desafio foi um bom desafio que é aceito por nós. Nós estaremos cá, desde a primeira hora que estamos, para vos apoiar e dignificar o desporto que é o ténis. Há aqui uma coisa que também temos que desmistificar, que é o facto de dizerem que o ténis é um desporto que é velhete, que é caro. Para nós, isso não é verdade. Pelo menos aqui, quando era assim, isso não é verdade. E o vosso clube também não é assim que funciona. Portanto, o aderir ao setemunho tem um custo reduzido, tem um custo de uma cota anual de cerca de 20 euros, e que mesmo se não for assim, cada um que queira participar aqui e jogar com o desempenho da graça, basta aderir ao setemunho e pagar essa cota anual de 20 euros. Há de aceder a uma aplicação própria, que terá uma passadora para poder aceder e fazer as marcas do desempenho da graça. E depois é só jogar. Jogar, vir, ir aqui ao equipamento que temos aqui no Balneário do Ringo, do Ringo Polo Esportivo. Trazerem a rede, postos, montarem e no final tornarem a guardar. Portanto, fazer esse apelo para que de facto participem e usem, e estimem também este momento que é necessário para o estimar. Portanto, isto é o bem da comunidade e tem que ser estimado por todos nós. Penso que diversificar a oferta desportiva nas freguesias, é algo que me preocupa em algumas situações, porque maioritariamente nas freguesias pratica-se futebol e nada mais além de futebol. E eu quero dar os parabéns ao Sr. Presidente da Junta da Freguesia por dar a possibilidade de um clube como o Clube do Minho, de poder proporcionar momentos de desporto, momentos de convívio com toda esta gente que aqui está, e naturalmente no futuro muitos outros se poderão juntar ao Clube de Ténios do Minho. O Sr. Presidente da Junta falou há pouco, na anuidade são 20 euros, e eu posso lhes dizer que em qualquer clube isso paga pelo menos por um mês. Portanto, isto é efetivamente o desporto para todos, e o Ténios também, como disse o Sr. Presidente da Junta, não é um desporto da elite. Temos que desmistificar isso, como o rugby também não é um desporto da elite. Temos que desmistificar isso, porque o Ténios pode chegar a muitíssima mais gente. Hoje estamos aqui em Padim da Graça, sei que o Clube de Ténios do Minho tem outros polos, e penso que estão a fazer um grande trabalho. Espero é que também possam, no futuro, haver também a largar os torneios às crianças, porque são elas, efetivamente, que são o futuro do desporto em Portugal. Também quero agradecer, obviamente, com o nome do Presidente, a presença da Dra. Salmeiro, e do Presidente da Universidade da Vandrança, o Presidente da Jornal da Freguesia, por estarem interessados. Só que nos obtecem, só nos elogia, e ficámos realmente comolvidos com a presença deles e com as palavras que eles nos apoiam. Muito obrigado. O evento terminou com a entrega de medalhas e troféus, que contou com a presença de Sameiro Araújo, variadora da Câmara Municipal de Braga. No culminar do torneio desportivo, foi oferecido um churrasco a todos os participantes e público presente. A Câmara Municipal de Braga